E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês as duas camisolas que eu comprei no site Clique Sofia, que é pra poder levar pra maternidade. Eu achei num preço super em conta, assim, eu tava super pesquisando, sabe? Eu queria um preço mais em conta mesmo, mas também de uma qualidade boa. E aí eu acabei encontrando e vou mostrar pra vocês. Bom, como eu falei com vocês, eu comprei nesse site aqui, Clique Sofia. Tá até rasgado o papel. Então, é o Clique Sofia que eu comprei. E eu paguei nas duas, vou pegar a notinha aqui pra vocês verem. Eu paguei R$49,99 em cada uma. Comprei duas, deu R$100, né? E aí paguei R$18,44 de frete. Assim, eu só não gostei muito da questão da demora, sabe? Eu comprei na semana passada, eu achei que chegaria mais rápido, mas não é nem culpa deles, não. Eu acho que eu queria que seja do correio mesmo. O correio demora, geralmente, pra entregar. E eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei nessa cor aqui, ó. Comprei com essa... Eu queria... Eu tava louca com essa manguinha aqui, tá vendo, ó? Com essa manga de renda. E é o hobby, tá vendo? Nesse tom aqui de... Deixa eu ver se tá mostrando a cor real pra vocês. Nesse tom aqui de lilás. Eu vou colocar, vou deixar um tequizinho aqui, usando ele pra vocês verem. Ficou lindo, eu amei. E ele vem com essa parte aqui pra você poder amarrar, tá vendo? E eu fiquei, assim, apaixonada. Eu gostei bastante. E o outro que eu comprei foi nessa cor aqui, um marfim, né? Um vinhozinho. É o mesmo modelo também, ó. Rendado aqui. E na parte de baixo também é rendado. Vou mostrar pra vocês aí no tequizinho que vai tá passando aí do lado. Também vem com essa... Essa cordinha aqui pra gente poder amarrar atrás. Coisa mais linda. Achei, assim, super lindo. Vou deixar o take dele aí rodando. E pra mim super compensou. Eu vou levar os dois pra maternidade. E também depois da gestação eu pretendo usá-los. Eu peguei no tamanho M. Porque eu fiquei com a meta do P ficar pequeno. Inclusive o M eu achei que ficou um pouco menor. Mas vai dar pra usar tranquilamente. Se eu pegasse um G, talvez aqui na costura não ia ficar muito bom. E é isso, assim. Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês mesmo. Esses dois robes que eu vou colocar na mala da... Que eu vou levar pra mim, né? A mala de roupas que eu vou levar pra mim. E aí eu vou gravar pra vocês também depois. Arrumando a minha mala. Colocando essas coisas. O que que eu vou levar pra maternidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho. Não tenho nada a reclamar. Eu super amei o tecido. Amei de verdade. Muito gostoso, assim. Muito, muito macio. De um tecido muito bom. Deixa eu ver o tecido que é aqui. Pra falar com vocês. Ele é em microfibra. Ele é microfibra. E o que eu peguei chama... Satin e o sensualio. Ele chama Gabriele. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.